Bom dia, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, agora são... hoje é domingo, são 4h30 da manhã e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é a minha rotina do domingo minha rotina do domingo acaba sendo mais puxada porque é o único dia que eu tenho pra adiantar, assim, tudo que... das aulas que eu preciso fazer, porque é o meu único dia de folga de vez eu acordo à tarde e eu acabo acordando muito mais cedo do que durante a semana então vamos lá, agora eu já arrumei aqui a minha mesa pra gravação vocês viram que eu mudei o meu local de gravação, né? eu tô começando a gravar na sala, porém eu só posso gravar na sala ao domingo durante a semana é um pouquinho ruim pra mim gravar na sala por causa da rotina do pessoal aqui de casa e também dos vizinhos mas eu quero mudar meu local de gravação pra essa mesa porque ela acaba sendo muito maior e acaba sendo melhor pras gravações então eu vou atualizando vocês aqui conforme eu vou fazer agora eu vou gravar, eu vou finalizar a peça Amanda, uma eu Amanda e quando eu finalizar a peça eu volto com vocês dando atualização de que horas são e qual a minha próxima etapa então é isso, gente, uma eu Amanda, ele sai ainda hoje ele vai sair hoje às dez e meia da manhã então por isso que eu estou gravando, eu começo a gravação logo cedo porque eu gravo a aula do dia e vou adiantando as aulas dos dias seguintes porque quanto mais eu puder adiantar no domingo pra mim é melhor porque durante a semana eu trabalho em outros projetos, né? eu dou aula particular, eu faço alguma coisa que eu preciso adiantar pro canal ou alguma criação que eu preciso fazer teste antes de começar a gravação então tem tudo isso que é muito trabalho que vocês não veem aí durante... vocês acabam não percebendo, né? durante as semanas e quem me segue lá no Instagram eu vou atualizar vocês por lá também então é isso bom, meninas e meninos, agora são seis e quinze eu terminei a gravação da aula já editei, vou começar a subir agora ela pro canal pra estar disponível lá às dez e meia tô assistindo Sherlock Holmes adiantando uma outra peça e vou colocar o celular pra carregar enquanto os vídeos sobram pro YouTube é porque ele descarregou e eu gravo e edito tudo pelo celular e meu celular dele tá ruim, gente preciso comprar um celular novo urgente, urgente, urgente mas não temos como no momento então seguimos com o que temos enquanto ele carrega eu vou trabalhando numa peça que eu tenho que finalizar aqui que é uma peça pra mim mandar pra uma menina e vou adiantar a produção pra próxima aula né? porque eu vou gravar ai, é muita coisa, gente mas sigamos felizes porque daqui a pouco meus desenhos começam com a música então dia de domingo eu tenho que gravar muito, muito cedo porque daqui a pouco eles começam a tocar música e aí tem direitos autorais não tem como eu gravar ai, então é isso enquanto eu gravo assisto Sherlock Holmes e vamos continuar essa vida de domingo madrugadora bom, meninas e meninos agora são 8h50 eu vou eu já gravei o vídeo já editei já subi pro canal meu celular já carregou e agora eu mudei a gravação de volta pro quarto porque às vezes não começou com barulho então eu voltei a gravar no quarto eu mudei meu fundo eu vou começar uma aula nova hoje a gravação da aula de segunda provavelmente eu vou gravar de segunda terça, quarta se o vizinho não fizer pra eu gravo até sexta-feira eu vou adiantar vou tentar adiantar a aula da semana inteira e aí eu mudei o fundo o fundo que eu tava utilizando era em tons de azul que as aulas anteriores viu porém a peça que eu vou trabalhar elas são em tons de azul e pra não ficar azul com azul eu mudei o tom pra vermelho né os meus meus fundos de vídeos eles são cartolina ou cartolina ou papel ou folha A7 A4 acho que é A7 que fala que ela é um pouquinho mais grossa e tem várias cores e estampas então eu fiz isso agora eu mudei o fundo pra vermelho e vamos começar a execução da aula né a gravação da aula porque daqui a pouco meu celular desprega de novo gente é sério eu preciso muito de celular vocês não tem ideia então vamos pras gravações porque são muitas gravações hoje daqui a pouco eu volto e atualizo vocês então eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como funciona aqui o processo de criação gente que bagunça meu cabelo o que que eu faço a primeira coisa que eu fiz foi fazer a primeira parte da peça né que como eu vou fazer um short gudê não é gudê que fala esqueci o nome vai aparecer aqui embaixo pra vocês eu fiz a primeira parte dele e agora eu vou eu já pesquisei paleta de cores de combinação porque essa peça ela utiliza quatro cores e então eu preciso pesquisar antes quais são as cores que se combinam quais cores dão certo e lógico também fazer um teste porque visualmente há uma diferença ali é um pouquinho dessa do resultado então é sempre bom você fazer um teste pra ver qual sequência de cores você mais gosta e qual fica bonita mais visualmente eu particularmente eu gosto do tom mais escuro pro tom mais claro e o branco que fica meio que um degradê porém isso vocês decidem se vocês gostam do mais escuro mais claro é sempre uma sequência de cores que você mais gosta tá bom e aí eu fiz o teste do short tradicional no rosa e agora eu fiz o azul né pra mim que é a aula que eu tô gravando e eu decidi uma outra sequência de cores pra mim fazer o tamanho pra mim né porque uma é pra cliente a outra é pra mim porque eu quero ver se vai dar certo se eu vou gostar também desse short e também porque eu queria foto numa pessoa mais gordinha também porque gente eu tô gordinha né convenhamos e então é isso eu vou mostrar aqui pra vocês como fica meu quarto pra gravação só pra vocês terem uma ideia fica assim ó a iluminação aqui apontada pra mesa tá vendo o meu tripé e aí aqui em cima fica sempre ó aqui em cima o próximo de mim a peça que eu tô trabalhando a cor que eu vou tá utilizando as cores que eu estarei utilizando e essa daqui foi a sequência de cores que eu escolhi falta adicionar uma cor aqui mas eu ainda não sei qual cor adicionar eu vou ver uma pesquisa quais tons combina com esse verde porque esse aqui é com esse tá vendo eu quero um que vá combinar com o verde então eu preciso ver qual cor eu vou gostar mais e aí sempre fica aqui dentro a peça que eu estarei trabalhando entre o comercial né que é enquanto eu gravo ou espero ou eu tô editando sempre tem próxima uma peça que eu tenho que tá adiantando alguma coisa e esse foi o fundo que eu escolhi pra aula de hoje estão vendo então gente basicamente é isso meu notebook fica ali em cima da cama pra mim fazer pesquisa tá assistindo algum vídeo entre uma pausa e outra às vezes eu tô sempre pesquisando ou estudando enquanto trabalho então bom é minha utilidade essa é a verdade vamos ver como é que vai ficar bom gente eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço de vez em eu sempre coloco a sequência das peças assim das cores assim tá vendo pra mim ver se eu quero mudar a sequência qual sequência eu gosto mais gostei mais dessa é uma coisa às vezes eu sempre eu começo uma peça e acabo desistindo no meio do processo da peça ou eu não gostei ou eu vou mudar de cor né que é o caso dessas duas aqui então eu vou utilizar essa linha que já foi feita a peça pra fazer outra tá às vezes eu faço isso e recomendo vocês também porque às vezes vocês falam assim ah eu vou jogar fora a peça não desmancha a peça e faz outra coisa tá bom porque querendo ou não isso aqui é gasto de material gasto de linha gasto de tempo então você pode estar sempre utilizando tá bom eu vou fazer nessa sequência de cores é uma sequência de cores nada usual não é uma sequência de cores comum de se ver porém eu gostei dela então irei utilizá-la então gente vou começar a gravação da aula bom gente agora são meio dia e vinte eu adiantei aqui uma boa parte da aula eu comecei misturando essas cores aqui gente não repara essa bagunça essa bagunça não adianta sempre tá aqui comecei misturando essas cores eu gostei minha mãe não gostou mas eu gostei bastante achei que ficou bem diferente e tô tomando um sorvete agora porque tá me dando sono pra ser sincera tomei café já mas ainda tô com sono eu vou gravar agora a segunda parte do vídeo não editei nada ainda meu celular tava carregando e como eu falei pra vocês bom ele vai ele volta né então eu tenho que ficar pausando pra carregar e tô fazendo um videozinho lá pro instagram então vocês querem ver os vídeos que eu tô fazendo lá pro instagram me seguem no instagram arroba edna souza confecções ofc tá bom ou digita só edna confecções em crochê que eu acredito que já vai aparecer meu perfil pra vocês tá bom então vamos continuar com a nossa o nosso trabalho né gente porque não tá fácil hoje bom meninas e meninos agora é 1h40 meus vizinhos colocaram música então não tem como eu continuar as gravações eu já editei o vídeo de segunda agora eu vou fazer uma pausa lavar roupa lavar louça tomar um banho que eu acredito que vai dar tempo deles vai aí umas quatro da tarde aí eu volto a gravar ai gente minhas idas domingos é uma maravilha então mas se eles abaixarem eu volto antes porque eu já tenho o vídeo de segunda feira feito mas eu quero terminar a gravação do de terça né que eu já comecei e gravar o de quarta também e se Deus quiser o de quinta e o de sexta eu quero gravar as aulas da semana inteira então acho que é isso espero que vocês não estejam escutando a música porque senão não vou conseguir monitorar o vídeo eu acho que é isso gente até daqui a pouco bom gente agora são cinco e quinze tomei banho levei o cabelo no meu cabelo lavado ele fica assim ó Deus Senhor Jesus e eu vou gravar vou voltar com as gravações o meu celular não está totalmente carregado então isso vai me dar muita dor de cabeça porque eu vou ter que ir gravando e colocando pra carregar gravando e colocando pra carregar o que vai dificultar muito mais o meu trabalho mas tenhamos fé e esperança que é o que nos resta eu já gravei a primeira parte da peça aqui já está ela já bem adiantada e vamos voltar agora pra próxima parte da peça tô cansada começar a ficar com sono já mas vamos seguir fortes porque a nossa meta hoje é alta bom meninas e meninos e eu já agora são dez horas da noite eu já gravei já editei vídeo já editei e já subi tudo pro canal fiz o vídeo de segunda fiz o vídeo da terça-feira e comecei o vídeo da quarta-feira já jantei já tomei comi sobremesa e agora vou escovar os dentes e vou deitar um pouquinho pra mim ler e gente eu sou uma leitora nata sabe assim viciada eu sou viciada em livros então todo dia à noite não importa o quão tarde esteja eu leio pelo menos um capítulo de um livro perco o sono prefiro ficar sem dormir do que não ler não importa o quão cansada esteja eu sempre dou um jeito de ler se eu não leio assim à noite antes de dormir eu acordo por volta de umas duas da manhã pra mim ler um pouquinho algumas páginas do livro mas eu sou muito viciada a gente leitura agora vou dormir que eu tô cansada ai gente muito cansada e amanhã eu acordei cinco e meia eu acho que amanhã eu também vou gravar pra vocês eu acho que eu vou fazer a semana inteira de de vlogzinho sabe assim pra vocês verem como que é a minha a minha rotina amanhã eu já acordo uma hora mais tarde né porém a gravação amanhã só pela parte da manhã na verdade eu gravo durante uma hora ou uma hora e meia mais ou menos ali vou correr volto tomar um banho me arrumo pra ir trabalhar então é bem puxado minha semana essa semana vai ser muito puxada mas vai dar tudo certo tá bom beijo gente obrigado por me acompanharem até aqui né viver um pouquinho da minha rotina se inscrevam no canal ativem o sininho de notificações deixa eu gostei de vocês aqui embaixo comentem quantas vezes vocês quiserem tá bom e me sigam lá no instagram porque por lá eu tô postando agora alguns vídeos tô postando tô participando mais ativamente com vocês né andei bem sumida do instagram mas tô voltando aos poucos não dá gente a minha rotina é muito louca eu acabo não tendo tempo pra fazer tudo que eu gostaria né mas vamos voltando aí aos poucos gente eu acho que é isso acho que esse vlog vai ficar enorme mas tudo bem espero que vocês gostem beijos e até o próximo vídeo tchau tchau